É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí. Se você já tem um cabaquinho, suas tarraxas tão velhas aí, tá na hora de você trocar, hein? Então pra você eu tenho o jogo de tarraxas aqui ó, baratinho. É só você entrar no site lá pra tá comprando, emersonbrasamusic.com.br Entra no site ó, tarraxas cromadinha aqui, bonitinha, novinha, pra você tá comprando o site baratinho. Você pode comprar o pacote com 10 tarraxas ou separado também, beleza? Beleza? Tá certo? Se algum lutinha quiser comprar aí, entrar em contato aí. Meu telefone mudou do Nextel é 947282488, beleza? E o ID, tô vendo, o ID, tô arrumando o ID ainda, que tá meio confuso, mudaram o meu ID, não era pra mudar, então... Tá em processo de transmissão pra ver se consegue voltar o meu ID. E assim que voltar o meu ID, eu vou tá divulgando novamente, mas dá ligada pra mim aí. 9, é São Paulo aqui, né? 947282488, é o Nextel, beleza? Tarraxinha pra você aí. Se você gostou da tarraxa, quer comprar jogo de corda também, tem jogo de corda de cavaquinho também. Você pode comprar o jogo, que sai baratinho também. E também, se quiser comprar a caixinha também, pode comprar a caixinha fechada com 12. Na minha loja virtual também tem lá, beleza? E já aproveitando, já leva esse bandolim também, rapaz. Já leva esse bandolim, bandolim bonitão. Acesse o vídeo desse bandolim que tem aí no site aí. E também acesse o vídeo desse cavaquinho também, que tá no site aí também. O vídeo desse cavaquinho aí. Assina meu canal do YouTube aí embaixo, dá um curtinho aí. Se você gostou desse vídeo, dá um curtinho aí embaixo aí. Acesse meu canal pra você ficar sabendo das promoções. E já aproveita, compra o kit completo, o afinador digital baratinho também aqui, ó. Funcionando baratinho aqui, ó, beleza? Só você tá comprando, já gravei um vídeo explicando como usa esse afinador aqui. Agora, só depende de você aí. Valeu? E compre as minhas apostilhas também. Apochila e cavaquinho, banjo e violão. São 19 métodos aí. Se você comprar uma apostilha por 30 reais, você vai tá concorrendo a um cavaquinho aí, valeu? Emersonbrasa, arroba gmail.com. Valeu, valeu!